E o final de semana promete, vai ser emocionante. É, agora todos os jogos são mata-mata e começa um outro campeonato. As oitavas de final tem jogos muito equilibrados, Verônica. Vamos conferir. E às 11 da manhã acontece o primeiro confronto entre campeãs mundiais na Copa 2018. França e Argentina se enfrentam na Arena Kazan. Também no sábado, às 3 da tarde, tem um encontro de estrelas na Arena de Sochi. Portugal, de Cristiano Ronaldo, tenta chegar às quartas de final contra o Uruguai. O Uruguai tem excelentes jogadores. Já foram também duas vezes campeões mundiais. Tem uma excelente equipa, mas nós também temos as nossas armas, como é óbvio. Domingo, às 11 da manhã, os campeões de 2010 enfrentam os donos da casa. Em Moscou tem Espanha e Rússia. O técnico Fernando Hierro tem dúvidas na montagem da equipe. Entre elas, a presença do brasileiro Thiago Alcântara entre os titulares. Domingo, às 3 da tarde, tem duelo europeu na Copa do Mundo da FIFA. A Croácia, líder do Grupo D, enfrenta a Dinamaca. Segunda-feira, é hora da nossa seleção entrar em campo. Brasil e México se enfrentam a partir das 11 da manhã. Também na segunda, às 3 da tarde, tem Bélgica e Japão. Se o Brasil se classificar, enfrenta o vencedor desse duelo nas quartas de final. Na terça-feira, acontecem os últimos dois jogos das oitavas. 11 da manhã, tem Suécia e Suíça, que foi a segunda colocada do Grupo do Brasil na primeira fase. E fechando as oitavas de final, terça-feira, às 3 da tarde, tem Colômbia e Inglaterra. Lembrando que, a partir de agora, se os jogos terminarem empatados, teremos prorrogação de 30 minutos. Se insistir a igualdade no placar, a decisão vai ser nos pênaltis.